Queridos, isto é Catoffelfest, isto é cultura. Eu sou um alemão que gosta de feijão, mas na terra tá Catofflan, do bolinho não abro mão. Catofflan, do bolinho. Catofflan, do bolinho. Catofflan, do bolinho de batata é muito bom, como pedra. Entra no meu coração. E simplesmente, tudo que entrou, Tietman e Tietchan, Tietchan e Lopes. São covalhados, é uma beleza, é uma pequena cidade, linda, é uma pequena cidade, aqui tem café de garrafo, braço, toro de casca, o povo aqui é trabalhador, e tá buscando um estresse. Um alemão é o Fritz, dois alemão dá um jogo de bolão, três alemão dá um trio de carnaval, mais que quatro alemão, é a cartofa verde, de Santa Maria del Val. Cartofa saló, cartofa mus, cartofa palito, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tietchan, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. e o pai, 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 e não está aqui com mas preste e não estou em valdebrejo, tu não é quem mas se você não vê tu não é frio mas isso não é uma boa lima pulva sobre isso vô de leino e matiz vô de leino e matiz ti e al A China, o que você acha que é muito feliz. Eu vou comer uma cartofia, mas o que você acha que é muito bom. E então eu vou comer um ar, com muita comida, vem de casa. O púps, onde você vai? Ué, você vai! Você vai com a cartofa de P elé? Sim, o idiota tem muito gostoso. Você vai com a cartofa de P a P a P a P? Sim, o idiota das P a P a P? Hum, tu piches! E tu? Estão te ajudando! Tu piches um grande chute! Isto é o nosso orgulho! Santa Maria del Vá! Cheia, quina, liebe quina, alles cheia! Catófelfest, espera por vocês! É bom, é bom pra se dançar! Catófelfest é sempre alegria sem parar! Tem baile, dança e choque até o dia clarear! Catófelfest é bom, venha você participar!